Devido aos últimos casos que aconteceram sobre a febre maculosa, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina esclarece algumas dúvidas para a gente. Conversamos neste momento com o Fábio, Fábio Gaudenzi, que é o Superintendente da Vigilância em Saúde de Santa Catarina. E é um prazer contar com a sua participação hoje, Fábio. Muito obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição para discutir esses nossos assuntos importantes da saúde. Muito bem. A febre maculosa, como a gente estava conversando há pouco, antes ainda de entrarmos no ar, já é algo que nós temos o conhecimento, já existe no Brasil, no mundo, certo? Sim, sim. Já é uma doença bastante conhecida, que tem suas características mapeadas, inclusive ela é uma doença de notificação, então nós temos os dados dos casos que ocorrem aqui no nosso estado e os outros estados do Brasil também têm essa mesma metodologia para que a gente acompanhe esse perfil da doença, né? É bastante importante a gente frisar que nós tivemos, então, em São Paulo, alguns casos com bastante gravidade nessas últimas semanas e acabou-se então que, acabou que esse assunto veio com muita força na mídia, nas rodas de discussão das pessoas. E daí surgiu essa dúvida, né? O que é a febre maculosa? Mas, realmente, como você falou, uma doença que a gente já conhecia, já acompanhava e que a gente agora, então, vai discorrer aí, conversar um pouquinho sobre ela. Essa febre, ela é proveniente de uma bactéria, na verdade? Isso. E tem diferentes potencialidades dessa bactéria conforme a região do Brasil, é isso mesmo? Exatamente. Então, a gente viu, né, em São Paulo, uma doença mais grave, então, o que a gente sabe é que a gente tem algumas bactérias de espécies diferentes que causam a febre maculosa. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, esses casos mais graves são causados por essa bactéria chamada Riketsia riketsi. E aqui em Santa Catarina, nós temos uma bactéria chamada Riketsia parker. Então, é uma outra espécie de bactéria que causa a mesma doença. Tem uma similaridade em alguns aspectos clínicos, mas a gravidade é muito menor aqui no nosso estado. Então, a gente vê uma gravidade extremamente alta em São Paulo, uma letalidade que a gente chama, né, o número de óbitos dentre o total de doentes identificados, que chegou a 80%, mas aqui em Santa Catarina, por exemplo, dos 256 casos que nós monitoramos desde o ano de 2018, nós não tivemos nenhum óbito pela febre maculosa no estado. Nenhum tipo de evolução. Então, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, já devido a essa condição do que se apresenta aqui no estado de Santa Catarina, já que estamos falando com Santa Catarina. Mas a gente viaja, mas as pessoas também têm essa possibilidade de estar em outras regiões do Brasil que pode, sim, apresentar com maior incidência, com maior dificuldade, maior problemática essa questão da bactéria. Agora, o que fazer? Como se prevenir? E principalmente, né, de que forma que nós devemos tratar? Vamos lá, bastante coisa. Bom, perfeito. A gente precisa lembrar, então, os sintomas da doença. Se eu começo a apresentar um quadro de febre, dor no corpo, pode ter vômitos, diarreia, mal-estar, mas principalmente a presença de manchas avermelhadas pelo corpo. De onde vem o nome da doença? Febre maculosa. Então, máculas são essas manchas avermelhadas na nossa pele. Então, a presença dessas manchas avermelhadas na nossa pele. Num período aí de 2 a 14 dias após eu ter estado num ambiente rural, num ambiente com mata, com grama, com pasto, pode significar, então, que eu estou doente com a febre maculosa. Então, eu preciso procurar um serviço de saúde e avisar para aquele profissional. Porque, como a gente falou ali, esses sintomas febre, dor no corpo, só a gente tem dezenas de doenças que têm essa mesma sintomatologia. Enjoo, é verdade. Enjoo, né? A gente pode ter aí quadros de gastroenterites virais, as populares diarreias do verão, a gente pode ter dengue, a gente pode ter uma série de doenças que têm os mesmos sintomas. O que vai me ajudar a fazer esse diagnóstico é saber que a pessoa esteve num ambiente onde existe o carrapato que transmite essa doença, que na sua picada ele acaba transmitindo essa bactéria que causa a doença. Então, eu preciso sempre lembrar, nos últimos 14, 15 dias, onde eu estive? Se eu estive num local com a presença possível desse carrapato, carrapato estrela, e tenho sintomas, eu tenho que falar para o médico que vai estar me avaliando para que ele possa pensar nessa doença e instituir o tratamento adequado. Porque, como você falou, existe um antibiótico que consegue tratar rapidamente essa doença. Porque a gente precisa ter o diagnóstico e, além do cuidado, é claro, com a gente, com o ser humano, também temos que ficar alerta em relação ao nosso animalzinho de estimação. Com certeza. Então, embora os carrapatos que transmitem a febre maculosa não são os mesmos carrapatos que a gente costuma ver no ambiente das cidades, que o nosso cãozinho, o gatinho, acabam, muitas vezes, se infestando quando vão algum, saem de casa, né, para passear, quando encontram outros cães na rua, esses carrapatos destes animais não transmitem a febre maculosa. Mas, se eu vou passear no campo, na mata, fazer uma trilha e levo o meu animalzinho de estimação e ele se expõe a este carrapato estrela, ele pode, então, levar este carrapato para casa e, aí, esse carrapato picando, né, o seu tutor, né, aquele humano que está tutoreando esse pet, o humano pode adoecer também. Então, a gente tem que tomar tanto cuidado conosco, quando a gente vai para esses ambientes de mato, quanto também para os nossos pets. Então, eles têm que utilizar coleiras com repelentes, tudo para que eles evitem, aí, carregar para dentro de casa esse carrapato estrela. Bom, a gente, da mesma forma, gente, repelente, uma roupa, uma calça, uma blusa de manga comprida, algo que possa proteger, né? Exatamente. Então, a gente sabe que o contato com a natureza é uma coisa saudável para o ser humano, o ser humano procura, o ser humano busca essas atividades de lazer e até muitas pessoas trabalham, né, em atividades no campo. Então, a importância da gente utilizar equipamentos de proteção, né? O que é isso? A roupa comprida, com manga comprida, calça protegendo as pernas, principalmente a região das pernas, porque o carrapato, ele fica na relva, nas folhas mais próximas ali do chão, até um metro e pouquinho de altura, esperando a passagem de um ser humano ou de algum animal para que ele possa se alimentar e se desenvolver. Então, ele fica naquele local. Então, próximo das nossas pernas é onde eles picam, né, com maior frequência. Então, a gente, utilizando essas roupas compridas, utilizando-os, quando a gente vai parar, né, para fazer um lanche, alguma atividade sentada, descansar numa trilha, procurar cento-locais, um pouco mais longe da relva, por exemplo, em cima de uma pedra, num local que eu não fico em contato com essas gramas, né? Tá certo. Muito obrigada pela participação. Prazer sempre recebê-lo. Se alguma novidade, traz para a gente, ok? Até uma próxima. Estamos sempre à disposição. Tchau, tchau. É isso aí, meu povo. Conhecimento e conhecimento. Isso é importante.